E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 15 maneiras de vocês utilizarem WD-40 na sua motocicleta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal O Brasil Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, reviews de produtos e acessórios para você e para sua moto, além de ficar por dentro de tudo que rola no mundo do motociclismo. Então se você se interessa pelo assunto, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações e claro, deixe seu comentário, já que através do comentário de vocês eu posso melhorar o vídeo apresentado a cada dia. Porque eu utilizo os WD-40 nas minhas manutenções, nas minhas revisões, isso não é segredo para ninguém. Inclusive eu já falei aqui várias vezes sobre a utilização desse multiuso. Para quem não sabe, o WD-40 não é um óleo, ele é um multiuso. Inclusive eu já falei sobre isso aqui no canal. Só que no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou mostrar para vocês 15 maneiras de vocês aplicarem o WD-40 na motocicleta de vocês e melhorarem a manutenção preventiva da sua motocicleta. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Mas não precisa ficar de miseria não, tá? É horrível porque essa parte é muito importante. Tá aí pessoal, depois que o WD-40 começou a agir, tá? Você dá aí uns 3 minutos aí, para esse multiuso agir na motocicleta de vocês. Aí vocês vêm com um paninho, tá? Só para tirar um pouquinho do excesso, para ele não ficar com aquele aspecto de óleo escorrendo, né? Tá aí pessoal, vocês apliquem o WD-40 em várias partes da motocicleta, como a parte do comando de seta, aqui embaixo na mesa, no outro lado do comando de seta, nos freios também, que é importante vocês aplicarem o WD-40, certo? Aqui ó, no cabo de acelerador e de embreagem, também vocês apliquem o WD-40 para melhorar um pouco o desempenho, também é muito importante. Apliquem o WD-40 aqui também ó, é bacana você, para facilitar a mudança de marcha, WD-40 aqui, 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 aqui também, tá certo? São vários lugares que você pode fazer aplicabilidade do WD-40 na motocicleta de vocês. Então essa foi uma dica rápida de como você pode utilizar a WD-40 de 15 formas diferentes na motocicleta de vocês, e melhorar a qualidade na manutenção da motocicleta de vocês, tá certo pessoal? Essa foi uma dica rápida para vocês, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, então se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber notificações e claro, deixe o seu comentário, já que, como eu sempre falo, comentários de vocês fomentam vídeos bacanas, como esse aqui. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.